A hora de descanso do Senhor, a hora de refugiar o Senhor, a hora de refugiar o Senhor, a hora de refugiar o Senhor. A hora de descanso do Senhor, a hora de refugiar o Senhor, a hora de refugiar o Senhor, a hora de refugiar o Senhor. A hora de descanso do Senhor, a hora de refugiar o Senhor, a hora de refugiar o Senhor. Esse lugar é o Senhor, é 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 o Senhor. Esse lugar 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 é o Senhor. O Senhor 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 é o Senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL